aqui eu cortei uns aqui embaixo que o bicho tem cachorro que tá cheio de óleo da bica botando ela dentro aqui ó botou aqui e pesou a bica está toda grudando o senhor bota a castanha de ponta para baixo a frente dela para o lado da mola botou aqui ó botou se ela pesou um pouquinho vou botar outro aqui que é ruim de filmar de ponta para baixo volta o meu dia é um grande grande aqui ó também é essa aqui ó Ó, então ela sai. Ó. Nossa, tá acertando o teto. Tô cortadinho. Aqui não tem como pegar. Ó. Botou aqui, ó. Vou pegar a velocidade. Tá tudo dentro da bíblia, porque ele tá cheio de ódio. Nossa, hein. Tá bem meio-dia. Ó, tá mais nessa daqui, Sérgio. Tô aqui, ali, bem meio-dia. Tá ela aqui dentro, ó. Parece que é o lá dentro, ó. Não dá pra você ouvir, não. Lá dentro, tá dentro da boca. Aí, ó. Tô lá embaixo, que é ela. Ó, Sérgio. Que é ela meio-dia. Tá ela tudo cortada, as caixinhas. Vou botar aqui outra. Meio-dia também. O rodor tá rodando. Aqui, tá tudo enganchado aqui na bica, que tá assim. As miudinhas são de madeirinha, as mais médias. Mas esse aqui desceu lá dentro do rodor também. Botou aqui, pesou, ó. Se eu botou aqui, achou que pesou, pode dar um sorriso. Tá descendo a bica, cortou ela. Tá ali, ó. Tá no chão aqui, descendo a bica, passou por até. Separou. Aí. Não pega a velocidade cortando, que é filmando e... Aí, tem outro dia. Qualquer coisa, se eu tiver cortando ela, tiver dando retorno, é só que eu chamar essa mola aqui de baixo, ó. Destrava aqui esse parafuso. Destrava ele e dá uma rodadazinha nesse parafuso. Que nesse daqui não precisa tá mexendo não, que a regular já tá certo pra toda a castanha, né? Se calça ficar querendo passar da marra coxadazinha nessa mola de baixo aqui, né? Tchau. Tchau.